Música 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 E no grabo comp один, bones, bispo 50, fofo? Eu não sei! La onda! Poc! Ts... S res. Awww! 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 Amém. 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 Eu tenho a Deus. Amém. Música Música Waiting for you As they come along In a pool of stories Singing with so many flowers So many flowers So many flowers And I'm looking outside I'm looking nice I love without you I love the pace Of self-isolation Waiting for you Waiting for you And the hearts Are still alone Like me now And waiting Waiting for you To be In a pool of words I love the sound I love the sound That's the story Amém. 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 O primeiro dia da presidência. Obrigada pela atenção. Obrigada. 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 Então você pode ver como funciona. Ok. Eu só fiz a mão. Eu só fiz a mão. Mas essa é a mão, não sei? Não?